Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre a vitória imponente de Fábio Júnior ontem No NPC Xtreme Tijuana Pro O Fabinho dominou o campeonato rapaziada Ele foi o grande campeão aí, absoluto Não deu nenhuma chance para os rivais E garantiu sua vaga para o Mr. Olympia desse ano Apresentando um shape absurdo Rapaziada, alguns detalhes importantes Sobre essa vitória do Fábio Júnior É que ele venceu o Jorge Herrera Esse atleta aí ficou com a terceira posição E esse mesmo cara no Mr. Olympia do ano passado Ficou uma posição acima do Gabriel Zancanelli Ou seja, o Fabinho venceu um cara que já superou o Zancanelli no último Olimpia, né? E no último confronto direto entre Zancanelli e Fábio Júnior Ele também venceu o Zancanelli, que foi naquele Muscle Contest Brasil 2022 Será que o Fábio Júnior pode assumir o trono de segundo melhor Clássico do Brasil futuramente? Quando o Zancan conseguir a vaga para o Olimpia desse ano Nós veremos uma nova batalha entre esses dois E agora no maior palco de fisiculturismo do mundo Agora o Fábio Júnior se junta a Ramondino e Eric Wildeberger E são os três brasileiros da Clássico e Fisic, por enquanto, qualificados para o Mr. Olympia Provavelmente agora nós veremos o Fabinho descansar E se focar totalmente para o Mr. Olympia que acontece em novembro Será que nós veremos ele dentro do Top 10 desse ano? Comentem aí suas opiniões e vamos continuando com os temas de hoje Mudando de assunto, Renato Cariani, a Mariana, a dona da Suplay E todos os atletas do time da Max Titânio Estão divulgando uma live que vai acontecer hoje no canal da Max Titânio E no canal do Renato Cariani Onde eles vão apresentar uma novidade para os fãs Na imagem da live, eles destacaram um atleta com a blusa do Olympia E em cima, deixaram um texto escrito, seja bem-vindo Dando a entender que pode ser uma nova contratação da empresa E que poderia ser um atleta de nível Olympia Quem vocês acham que pode ser essa nova contratação da Max Titânio? Ou será que pode ser um lançamento de um novo produto da Max para o Mr. Olympia? Assim como fizeram com o EGID O pré-treino do Dino há um certo tempo atrás Bora ficar ligado nesta live Agora falando sobre um assunto um pouco diferente Vamos falar dessa postagem que nós fizemos no Instagram Falando sobre o Derek Lunsford e o Fabian Mayer Que anunciaram essa semana que vão ser pais Na capa da postagem, nós destacamos aí que mesmo hormonizados Ambos conseguiram ter filhos Isso porque, por muito tempo, havia um mito De que os hormônios deixavam os homens infertens Durante o período de uso, né? Mas apenas nesta semana, dois atletas de nível Olympia Que estão hormonizados até a tampa Engravidaram as suas esposas O Derek, o atual top 2 Olympia da Open E campeão da 212 Olympia de 2021 E o Fabian Mayer, atual top 7 Classic Olympia Inclusive, esse foi o motivo que fez o Fabian Ter desistido de competir esse ano Ele optou aí por se focar 100% Na gravidez de sua esposa Para dar o total suporte para ela Já o Derek é o atual top 2 Olympia Open E é cotado como favorito para ganhar esse ano Então, ficaria muito difícil para ele Acabar desistindo do grande show Devido a essas circunstâncias Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Max Titânio para vocês Amigos, todos os preços da Max Titânio estão caindo E vocês podem garantir sua suplementação com preços muito baixos Se liguem em alguns valores Kit Ramondino com 100% Whey 900g Creatina 300g E EGG 300g Saindo por R$ 277,00 com o nosso cupom de desconto E o frete ainda sai grátis Creatina Max Titânio de 300g Avulsa Saindo por apenas R$ 127,00 100% Whey 900g Avulsa Saindo por R$ 108,00 Pré-treino Oros Saindo por apenas R$ 95,00 E o pré-treino EGG Saindo por apenas R$ 102,00 Essas e muitas outras promoções Rolando no site da Max Titânio Mas não esqueçam Esses valores são utilizando o cupom de desconto BBN Antes de fechar a compra no site O link para o site estará aqui na descrição do vídeo Tamo junto rapaziada E vamos continuando com os temas de hoje Amigos, e bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Renato Cariani Mais especificamente deixando pra vocês Um corte onde ele comenta sobre a treta do Manguito Rotador Após o treinador Cacá Mandaram uma mensagem no superchat pra ele Na live que estava fazendo com o Gabriel Kaminski Confiram só como foi a resenha Maurício, já temos perguntas? Temos, temos algumas perguntas aqui Tem uma mensagem aqui, Renato No chat do treinador Cacá Está assistindo a gente Manda assim Esse ano eu vou treinar aí O Cacá hoje O Cacá tava trabalhando Eu vi a postagem dele Do Manguito O Cacá escreveu Vou explicar aqui O Cacá escreveu Botou a plaquinha dele lá Por isso que ele mandou Fia da mãe Um abraço, irmão O Cacá botou a plaquinha assim Dizendo que não precisa aquecer Manguito Ah, mano Choveu de gente me marcando Aí eu virei e falei assim Não precisa é a palavra certa Realmente você não precisa Não é uma necessidade Mas se você fortalece o músculo do Manguito Com exercícios isolados Eu tenho evidência O doutor Zé Carlos dos Santos Fez um vídeo comigo Dizendo que vários e vários pacientes Ele tratou e recuperou lesões no ombro Com fortalecimento isolado de Manguito E aí eu fui lá e passei E aí a gente ficou lá Eu e ele lá discutindo Conversando com os argumentos dele Ele é extremamente técnico Extremamente competente Eu com meus argumentos E aí a galera vai Vai ali continuar a resenha A galera vai junto A galera vai junto Mas, Cacá Eu tenho lá na sua postagem Umas 250 pessoas Que disseram que começaram A fazer fortalecimento de Manguito Que eu chamo de aquecimento Mas na verdade é um trabalho De fortalecimento isolado Dizendo que teve melhoras substanciais Valeu E uma outra mensagem também Mandar um abraço Para o Sargento Ortiz Que está lá na Ucrânia Ele é um dos brasileiros Que Que se Que se Um dos voluntários brasileiros Que está lá Na Ucrânia Lá participando Ajudando a defender A Ucrânia lá Nesse momento Ele está assistindo assim Ele está aí até no seu Instagram Assistindo Acabou de me mandar mensagem aqui Sargento Ortiz Muito obrigado Por trabalho que você faz Trabalho tão perigoso Tão arriscado Mas que eu sei que com muito coração E com muito patriotismo Você faz Espero que através dos nossos vídeos aqui Você possa se inspirar Se motivar Aprender E também Esfriar um pouco a cabeça Se desligar um pouco E ficar perto da gente Valeu? Hoje Ele me mandou um vídeo aqui Hoje Passou por uma emboscada Metralharam o carro que eles estavam ali Ele me mandou um vídeo aqui Tudo Olha isso Eles tem uma unidade brasileira lá Sim, sim Apocalípticos? Negócio assim Ele vai me responder já já Meu, o Sargento Ortiz foi vítima de uma emboscada Cara Ele falou Não é uma emboscada Uma emboscada russa Emboscada Não é qualquer emboscada Emboscada russa, cara Ele acabou Ele acabou de De me mandar aqui e tal Saiu Saiu na Saiu na 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 internet Já coisas falando sobre dele e tal Que ele foi Legião Que chamam lá, né? Cara, olha Graças a Deus Existem pessoas com a coragem Do Sargento Ortiz Porque olha que perigo Hoje ele viu a morte de perto É E amanhã ele não vai Ele corre o risco de ver de novo Não vai Eu 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 Hum Eu